O Santuário de Santa Rita de Cássia recebe diariamente milhares de peregrinos. O santuário na região da Úmbria, centro da Itália, fica em uma colina de natureza exuberante. Margarida nasceu em 1381 em Roccaporena, na Itália. Conhecida como Santa Rita de Cássia, teve uma vida de fé e de oração. Depois da morte do marido e dos dois filhos, ela entrou para um convento. A religiosa faleceu em 22 de maio de 1457. Seu corpo está preservado nesta redoma, dentro do santuário, onde devotos levam flores. Santa Rita de Cássia foi beatificada em 1627 e canonizada em 1900. Rita tinha um estigma na testa, recebido durante uma oração. O espinho foi um pedido da própria religiosa para não se esquecer do sofrimento de Cristo. A ferida de cheiro forte, depois de sua morte, passou a exalar um perfume de rosas. O perfume de rosas aqui no santuário de Santa Rita de Cássia é impressionante e marcante. Santuário administrado pelos agostinianos. Peregrinos que visitam o santuário são recebidos pelos monges que contam a história de Santa Rita de Cássia e as diversas passagens de sua vida, marcadas por sua fé e por milagres. O monge Ambrósio, que é do Congo e realiza trabalho missionário na Itália, contou que quando Santa Rita de Cássia chegou ao convento, a superiora, de forma irônica, entregou um ramo seco. A superiora do monastro dá a Rita um pecho de leio seco e sem sabitar. Rita colocou o ramo neste local e começou a cuidar jogando água que buscava neste poço. Depois de um tempo, nasceu esta videira, que até hoje dá frutos. A história de vida de Santa Rita é impressionante pelos milagres que Deus fez na história de vida dela. Só que o mais importante é o perdão. É a conduta de vida de Santa Rita de Cássia, que entendeu que nenhuma chaga é maior do que Jesus Cristo, filho do Deus Criador. É a caravana da vida conhecendo as histórias religiosas na Itália.